O coronavírus bate o recorde de tempo e se torna a segunda maior criação chinesa com durabilidade na história. O país passou da marca de 1 milhão de mortos, são 48 mil nas últimas 24 horas. É possível ver corpos empilhados. Uma pessoa morre a cada 19 segundos. Só nós temos que ter dois anos em coma, viado. Dois, né? E o prêmio de look mais sexy de um maluco andando pela rua de 2022 vai para... 2022? 2022? Ai, cuzão, dessa vez os caras quase me pegou, viado. Prazer mal. Eric, eu preciso da sua ajuda, mano. Preciso encontrar minha família, preciso encontrar minha namorada. Eu vou te ajudar porque eu vim da igreja, tá ligado? Vou usar, pego a roupa aqui porque eu não quero ficar olhando para esse seu cu preto não, caralho. Claro, é legal, mas qual que é a situação aqui? Onde eu encaixo nessas ideias aí? Ó, avisa aquele pau no cu do amigo do seu primo, que ela já sabe a caminhada dele todinha. Ele tem até quarta-feira para pagar a noite, senão ela vai passar ele, ela vai amassar. O tio é gente boa, mas ele é de lua, tá ligado? Qualquer coisa, você é o primo que eu comi a irmã. Quê? Por que eu tenho que ser o primo que você comi a irmã? O que que deu em você, mano? Você mentiu pra mim o tempo todo. Mas se porra não, você vai lavar o maior xé, truta, que não vai meter uma bala na sua cara e na sua também. Tu tem essa cara de idiota aí. Que esse maluco aí, truta? Ô, você tá metendo louco? E hoje você é meu único amigo, mano. Você é meu único amigo, Malco. Eu preciso de você, caralho. Porra, me ajuda, mano. Eu preciso de você, caralho.